Anatomia Humana, aula 2. Vamos continuar aquela parte da última aula, a primeira aula. Quem fala é Rodrigo Berhardt, a arte e ciência se unindo na anatomia. Usando aqui o material do Martini, Anatomia Humana, 6ª edição. Bom, a gente vai ver agora mais uma parte importante, que é, tem respeito às posições anatômicas e os termos de referência, né, de direção. Então, só relembrando, superior, também cranial, caudal, posterior à dorsal, nas costas, no ventre, ventral, o anterior, 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 superior, então, direito, tem que ver que parece, né, a posição anatômica é o contrário do que a gente está se olhando, a gente tem que se olhar de frente. E aí, esquerdo, proximal, se for um lugar próximo de alguma região, medial, lateral, né, lateral, proximal e distal, inferior, tá? Outro plano importante é o plano, é esse plano aqui, ó, tá? Que vai fazer um corte sagital, então, cortando no meio, né? Aqui é uma ressonância magnético-tomografia computadorizada, então, os três planos, secção principais, né, as imagens fotográficas foram obtidas em série de dados do Visible Human Project, escrito na página 18, né, tá lá lá. Bom, então, aqui, plano frontal, usando, então, esse plano aqui, frontal, corta o corpo em fatias, né, nesse equipamento, se for ressonância ou tomografia, e o plano transverso, que é esse plano aqui, como mostrado, né, que não tem erro, é só ver as flechinhas, né, aqui, ó, e esse aqui, vai fazer parte desse, tá? O transverso, você tem uma laranja aqui, você tem um corte aqui, ó, transversal, tá? Usando a laranja ainda, corte, cortando a laranja, que é 3D, vamos dizer assim, né, você tem o plano sagital, e o plano frontal, laranja tá aqui, então, você teria esse plano assim, a laranja de corte, vamos dizer assim, né, mas tem esse plano, corte, não sei se o desenho dá pra ver direito, mas dá pra entender, né, pessoal? Bom, continuando aqui, deixa eu só, vou mudar a cor, né, ali está, bom, aqui os planos de secção, de visualização. Então, a gente está vendo essa figura, cortes seriados, né, no tubo curvo, os efeitos de secção, então, são considerados nas lâminas. Então, primeiro corte, os cortes também interferem na aparência dos órgãos internos, se observa na tomografia computadorizada, e ressonância magnética, tá? O intestino delgado, por exemplo, pode aparecer um par de tubos, ou uma forma oval ou sólida, dependendo do corte. Então, aqui o corte, que a gente está vendo, é um corte frontal, né, e, vários, vários cortes, e aí, o tipo de imagem que você veria. é isso na anatomia também é importante, você analisar essas passagens. Aqui as cavidades do corpo, parte posterior, né, parte anterior, já precisa ir se, é, ambientando, se localizando. O coração, ele tem uma cavidade chamada, cavidade do pericardio, de uma lâmina parietal do pericardio, seroso, porque o coração está sempre se mexendo, e isso funciona como uma proteção, uma almofada, né, e a lâmina visceral do pericardio, é seroso do epicardio. O coração fica aqui na, mediastino, entre a cavidade, né, do pulmão, entre a, a cavidade toráxica, aqui dentro, a cavidade do pericardio, aqui, né, e isso é chamado cavidade toráxica. O diafragma fica abaixo, separando ele, e o coração fica nesse espaço, com ar aqui, né, como se fosse um balão, ele se mexe, ele está sempre se mexendo, o coração não para de se mexer, bombeando o sangue para todas as partes do corpo, né. Cavidade, então, pleural, o pulmão, cavidade do pericardio, que a gente acabou de ver, diafragma, cavidade abdominal, cavidade pélvica. Também é muito importante todas essas cavidades. Aqui é o pulmão direito, pulmão esquerdo, aqui é o externo, coração, cavidade pleural, que é real, né. Aqui a gente está vendo, então, uma vista, cavidade, corte transversal, né. Então, está aí o desenho, bem legal essa visualização. E aí, a cavidade anterior do corpo, é o celoma, cavidade totalmente revestida por mesoderme, né. Oferece proteção, permite o movimento dos órgãos, revestimento que reduz o atrito, no caso do coração lá, olha lá. Essa cavidade, ela vai proteger o coração de atrito contra outros órgãos, né. separada pelo diafragma, em um investimento que reduz cavidade toráxica, limitada na parede toráxica, pelo diafragma, subdividida em cavidade pleural, envolve o pulmão direito. Mediastino contém a traqueia, o esôfago e grandes vasos. Cavidade pleural esquerda, envolvendo o pulmão esquerdo. Também contém a cavidade do pericárdio, que envolve o coração. Cavidade abdômenopélvica contém a cavidade peritoneal, peritoneal, que envolve o abdômen, a região abdominal, a região pélvica. Então, cavidade abdominal, contém as glândulas e órgãos do sistema digestório. Cavidade pélvica, contém a bexiga urinária, órgãos genitais, última porção do intestino grosso, tá. Isso é muito importante para a gente delimitar a anatomia, a gente tem que ter noção das cavidades internas do corpo. Então, cavidade anterior, ventral do corpo, tá. Aqui a gente está vendo uma foto de raio-x, raio-x, em B, então em A, radiação de alta energia, capaz de penetrar em tecidos vivos, no procedimento mais corriqueiro, um feixe de raio-x atravessa o corpo, atinge o filme fotográfico, nem todos os raios projetados atingem o filme. Alguns são absorvidos e outros são desviados, conforme atravessa o corpo. A resistência à penetração do raio-x é chamada de radiodensidade, em caso do cálcio do osso, dos ossos. No corpo humano, a ordem crescente de radiodensidade é a seguinte, ar, gordura, fígado, sangue, músculo e osso. O resultado é uma imagem no qual os tecidos radiodensos, como o osso, aparecem em branco, enquanto os tecidos menos radiodensos são vistos em sombras que variam do cinza ao preto. Então as partes que aparecem em brancos, como o osso, aparecem em branco. O osso branco, e a parte preta são os tecidos moles. A imagem da direita foi escaneada, colorida digitalmente. Um raio-x típico é uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional. Geralmente é difícil decidir quando uma característica particular está do lado esquerdo em direção ao observador ou do lado direito em direção oposta ao observador. E B? Estou falando do raio-x, em B existe também o raio-x contrastado com bário, sulfato de bário da região superior do trato digestório. Então aqui está o trato digestório, estômago e intestino. Tem o estômago aqui, intestino, e aí é usado o bário, muito rádio denso, ele preenche o estômago, intestino, e o conteúdo branco da solução de bário evidencia os contornos desses órgãos. Interessante aqui o contorno, mais ou menos assim. Certo? Talvez tenha algum problema no órgão, se está tendo alguma necrose, alguma, sei lá, câncer, etc. Beleza? Então a gente usa o contraste e não deixa de ser a anatomia isso também. Aqui, uma modalidade importante que é a tomografia computadorizada, né? Que no caso é a TCA, axial. A pessoa está deitada aqui e também influi na análise de anatomia. Então o TC do abdômen. Mostra aqui o fígado, costela, o estômago da pessoa, a horta perto das vértebras, a vértebra, o baço, o rim esquerdo, o rim esquerdo, a horta, como já falei, né? Então a tomografia, ela faz um corte transversal. Tá bom? Uso o computador para reconstruir vistas seccionais, uma unidade fonte de raio-x, gera em torno do corpo e o feixe de raios atinge um sensor monitorado para o computador. A fonte completa um giro em torno do corpo em alguns segundos. Então ela é deslocada em uma pequena distância e o processo se repete. Parando-se as informações obtidas a cada ponto na rotação, o computador reconstrói a estrutura tridimensional do corpo. O resultado é geralmente mostrado como uma vista seccional igual essa em branco e preto, mas pode ser apresentada em cores. Tomografia computadorizadas mostram relações tridimensionais e estruturas de tecido mole mais claramente que o raio-x padrão. Agora aqui embaixo a gente tem a ressonância magnética. Aqui era TC e aqui a ressonância magnética na mesma região. O procedimento de imagem de ressonância magnética envolve o corpo ou parte do corpo um campo magnético 3 mil vezes mais forte que a Terra. Esse campo altera os prótons dentro do núcleo atome por todo o organismo causando um alinhamento desses prótons ao longo de linhas magnéticas de força como a agulha de uma bússola no campo magnético da Terra. Quando atingido por uma onda de rádio de frequência adequada um próton assume absorve energia. Quando o pulso termina a energia é liberada e a fonte de energia de radiação é detectada pelos computadores que geram a imagem de ressonância magnética. Cada elemento difere quanto a radiofrequência necessária para alterar seus prótons pela quantidade de água. As diferenças nos detalhes entre essas imagens a imagem de TC e a de raio-x figura 115. Então a diferença é bem grande. Olha lá. e aqui a ressonância então olha lá estômago ao mesmo lugar aqui né então estômago deixa eu tirar essa aí aqui o fígado veja que a diferença da imagem é grande né as vértebras tem a horta aqui dá para ver claramente também né a horta né o externo aqui o baço rim esquerdo e aí quase a mesma análise de imagem né agora D ultrassom ultrassom também procedimento de ultrassom pequeno transmissor em contato com a pele radia estímulos sonoros breves altas frequências mega hertz normalmente as ondas sonoras são refletidas por estruturas internas né e formam uma imagem uma ecograma que pode ser construída a partir dos padrões dos ecos registrados essas imagens não apresentam a mesma definição dos outros procedimentos porém não há efeitos colaterais adversos atribuídos às ondas sonoras e portanto o desenvolvimento fetal pode ser monitorado sem riscos significativos de defeitos congênitos métodos especiais de transmissão e processamento permitem análise das estruturas dos batimentos cardíacos sem as complicações que podem estar associadas com o uso de contraste aqui a imagem é meio desfocada difusa rim estômago já vi lá embaixo fígado imagem mais embaçada e ela é bem diferente a ressonância magnética não tem radioatividade a TC tem altos níveis de radiação no caso pode fazer mal a ressonância também ela interfere nesses prótons e normalmente não é utilizado em gravos normalmente utiliza-se o ultrassom o ultrassom que vai ser usado nesses casos muito legal eu adoro ultrassom eu adoraria trabalhar nisso o fígado estômago agora o desenho esquemático a horta baço rim esquerdo rim direito né é isso né e você tem que imaginar tudo isso ao contrário né tá invertido você tem que ver a pessoa deitada com os pés pra cá cabeça pra lá você se imaginar você vai ver que não vai bater nada vai ficar tudo ao contrário né então é a pessoa que o corte vai ser feito vamos dizer assim ó nesse sentido né transversal tá e é isso e aqui métodos especiais de varredura aqui é uma tomografia helicoidal de tórax a imagem é criada pelo processamento especial dos dados de TC tomografia computadorizada então aqui tem o arco da horta o externo o coração primeira costela a escápula direita olha só que legal bonita esse detalhe coluna vertebral a horta mais uma vez e as costelas aqui né dá pra ver claramente nesse TC você vê que é tridimensional o corpo tá virado pra lá né a pessoa tá deitada você tem que imaginar que a cabeça dela tá aqui assim os pés tão pra cá né então muito legal a TC helicoidal vem ganhando importância clínica cada vez maior que dá pra ver os órgãos de forma tridimensional internos rapidamente aqui é uma angiografia aqui é uma TC helicoidal aqui é uma angiografia o que que é? anjo vem de sistema cardiovascular anjo vem de vasos vasos sanguíneos né bom e grafia imagem tá certo então a angiografia por subtração digital ASD é utilizada para monitorar o fluxo sanguíneo em órgãos específicos como o encéfalo coração pulmões e rins raio-x são obtidos antes e depois da introdução de substância rádio opaca no organismo em um computador o computador subtrai detalhes comuns às duas imagens o resultado é uma imagem de alto contraste mostrando a distribuição da substância rádio opaca injetada então artérias do coração né as artérias coronárias aqui o coração tá e a irrigação para ver se tem algum alguma região que tenha falta esteja isquêmico faltando sangue etc né uma região que tenha esteja faltando irrigação sanguínea por consequência a pessoa pode ter uma parada cardíaca um infarto uma isquemia por falta de oxigênio tá certo pessoal um grande abraço para vocês vocês viram então que a anatomia envolve também a imagem diagnóstico por imagem tá bom então anatomia está ligada também ao diagnóstico por por imagem isso é muito útil para o uso da anatomia junto com a imagem com tanto tomografia computadorizada insonância magnética ultrassom angiografia e outros métodos tá bibliografia etc muito interessante isso vale a pena existem tecnologias que estão sendo desenvolvidas como o terahertz por exemplo será um raio x de baixíssima radiação quase não vai ter acúmulo de radiação no corpo isso está em testes principalmente na Coreia na Europa e na América do Norte Japão também então é isso galera fiquem aí com as imagens maravilhosas do diagnóstico por imagem que é a área que eu mais gosto na área de biológicos um grande abraço para vocês tchau tchau